Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, meninas? Espero muito, muito que sim, estamos começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vocês já viram aí no título, não é? A gente vai começar a mexer, na verdade, eles começaram a mexer na cozinha, né? Vai fazer a instalação da pedra e a gente vai aproveitar e vai fazer a instalação do painel também, tá? Então, nesses vídeos, a gente vai... Na verdade, meninas, o que eu vou ter que fazer? Quando finalizar a instalação lá embaixo, eu vou ter que lavar tudo, porque... Meu Deus, muito bom, muito bom mesmo! Então, eu vou ter que lavar a cozinha toda, vou ter que lavar o chão, vou ter que lavar tudo. Então, enquanto isso, a gente vai fazer a instalação do painel, tá? Mas eu vou deixar aí pra vocês primeiro a parte que eles fizeram a instalação da cozinha. Porque assim, gente, eu gravei pra vocês aí, fazendo a instalação da cozinha, porque é o meu esposo que colocou o celular pra gravar, né? E eu tava dormindo quando eles começaram a fazer a instalação da cozinha. Então, meu esposo colocou pra gravar ali a parte que foi desmontando, tudo, enfim. Então, eu vou deixar pra vocês aí o momento em que eles chegaram, começaram a tirar os armários, começou a fazer a instalação da pedra, tá? E depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Eles ainda estão fazendo a instalação, ainda não terminou, tá? Ainda tem alguns acabamentos ali. Mas quando terminar, eu mostro pra vocês. Enquanto isso, a gente vai ficar montando o painel, tá? Primeiro vocês assistem aí a parte da cozinha, onde eles mexeram ali. E logo em seguida a gente já vai ali pra parte do painel, tá? Então não esqueça de clicar no gostei, já se inscrever se você ainda não for inscrita. E bora comigo pra mais um vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you Nobody got the magic touch, how you made my heart be rushed Why is that so hard to find? Nothing better than your kiss, something that I can't resist Can't forget the nice you am I Oh, no, no, oh, no, no I'm still gonna be dreaming of you No matter where I lay my head Another town, another bed No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you No matter who I try to love It's always you I'm thinking of No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you No, no, no Yeah, yeah I'm still gonna be dreaming, still gonna be dreaming of you Put your body on the kitchen table And move the dishes to the side Girl, you always tend to drive me crazy Looking at me with those eyes Put some music on, turn the lights down low Throw the pillows off the bed Throw the candles out, pull your body slow You got something on your mind I'ma try to help you let it go Try to help you let it go Try to help you let it go Baby, I still wear the shirt you gave me Cause it reminds me of the times When I was down and you were there to save me Telling me that I'll be fine Put some music on, turn the lights down low Throw the pillows off the bed Throw the candles out, pull your body slow You got something on your mind I'ma try to help you let it go 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 If you got something on your mind I'ma try to help you let it go If you got something on your mind I'ma try to help you let it go I'ma try to help you let it go Try to help you let it go Try to help you let it go Meu esposo já tá aqui pegando um painel E aí, bora, amor, montar esse painel? Bora Bora Não é esse aqui Não é? Não é? Não é esse aí? Esse aqui é o que segura aquela peça branca lá, ó Ah É o painel ripado na frente Entendi Ela ali é uma filinha Então, vamos montar o painel aqui Aí depois, na hora que eles terminar a cozinha lá, eu mostro pra vocês Ó, vamos tirar as partes dali do ripado, né? E fazer a instalação tem que medir também, né, amor? Pra ver a altura, né? Mas eu acho que a altura... É esses aí? É Pois é A Ana vai tirar todas aquelas coisas dali, ó Tirar a TV, gente Aquelas caixas ali, não tem o que fazer O que que eu vou tirar dali? Aquelas roupas Que tá ali, né, olha Aquelas almofadas, aquelas cobertas, aquelas coisas ali E esse isopor ali é pra mim colocar no vaso Pra colocar aquela planta ali Mas aquelas caixas ali, olha É tudo da cozinha E só vai sair dali quando os móveis ficarem prontos Então Vai ter que ficar ali por um tempinho ainda Mas a gente já vai montar o painel Porque daí a gente já vai organizando algumas coisas, né? Meu esposo ontem arrumou ali, olha Também, ó Deu uma organizada ali naquelas coisas Não tinha nada ali Aqui ele colocou as coisas da cozinha ali agora Mas ele tirou toda aquela bagunça que tava ali, tá vendo? Aquelas caixas, tudinho Que aquilo ali que ele colocou é tudo da cozinha Mas tá tudo vazio Só ficou os ar ali, ó Ele fez isso aí ontem Já deu uma organizada Aí vamos instalar o painel agora, né? Então E aí já Ah, essa coisa aí que encaixa Entendi Daí põe esse daí na parede E coloca esses outros pra encaixar Olha só o que eu fiz pra encaixar esse painel aí É um saco, né amor? Vou encaixar aí Mas vai dar tudo certo É um saco, né? E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 com essa cuba, gente. Olha que linda a minha cuba. Linda, linda, linda. Aí eu coloquei aquele fogão ali, tá? Que é o meu fogão. Vai ficar aqui por enquanto. Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai trocar de fogão. Mas por enquanto vai ficar esse daqui. E assim, gente, só um pouquinho de sujeira? Só um pouquinho? E olha só o que tem ali embaixo. Só pra vocês terem uma noção o que que tem ali. Aquilo ali, gente, é de lava-louça. Já tem uma entrada de água, saída de água e uma tomada pra colocar uma lava-louça ali. Perfeito. Aí aqui, olha, tá as coisas da cuba. Os suportes da cuba, tá vendo? Esse negocinho. Torneira. Ó, a torneira aqui, ó. Tá vendo? Que eu comprei ela com tudo. Aí vem esse negocinho aqui que tem um chuveirinho ali. Enfim, quando a gente fizer a instalação, eu mostro pra vocês. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou dando uma limpada aqui enquanto o Bruno vai lá buscar o Brian na escola. Depois eu vou passar uma massinha ali também, ó. Tá vendo? Vou passar uma massinha aqui tudinho, olha, branca. e vou pintar esses rejuntes. Gente, esses rejuntes tá horrível. Horrível dessa cor. Eu vou comprar aquele, aquela tinta de rejunte e vou pintar. Pra ficar branquinho. Porque daí fica mais bonito. E é isso, gente. Vou limpar aqui. Aí depois eu vou passar um paninho só, porque não pode molhar, né? Vou passar só um paninho ali na pia. e vou ter que jogar água nesse chão aqui, porque tá só por Deus, né? E aí e vou passar um paninho ali na pia. E aí e vou passar um paninho ali na pia. 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 Porque cada vez que você passa me por, eu fallo em amor Eu fallo em amor Todas as coisas que eu queria dizer, eu falo em amor Eu fallo em amor There's something about you, I wish you were mine And if I only could be there to hold you It feels like I stop breathing when you're around I'm in love There's something about you, I wish you were mine Oh, there's something about you, I wish you were mine Even when my teardrops start to dry Even when the sun begins to shine again Taking all the advice there is and none of it has helped Experiences made me realize that I won't build my life on empty words Being so damn naive, it only hurts I'm so tired of love songs Life never turns out the way they do I've been trying for so long Looking for someone who wants me to I've heard every cliché there is And none of them makes sense I'm so tired of love songs I'm sick and tired of love songs I'm just, I'm so tired of you Looking back on how I used to be I always thought that love was made for me Oh well I was just as blue-eyed as the sky could ever be Loving you has made me realize I'm so tired of love songs Life never turns out the way they do I've been trying for so long Looking for someone who wants me to I've heard every cliché there is And none of them makes sense I'm so tired of love songs I'm sick and tired of love songs I'm so tired of you 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 I'm so tired of love songs So tired of love songs Even when my teardrops start to dry And even when the sun begins to shine Again I've taken all the advice there is And none of it has helped I'm so tired of love songs Sick and tired of love songs I'm so tired of you Sick and tired of you I'm so tired of love songs But never turns out the way they do I've been trying for so long Looking for someone to help me through I've heard every cliché there is And none of them makes sense I'm so tired of love songs Sick and tired of love songs I'm so tired of you I wasted all my time I wasted all my nights I wasted it on someone who's indifferent He didn't love me right He told me I was blind But I never really wanted to listen You have been here since day one See my ups and downs Never left my sight once You stuck around Who knew it was you You have been here all along You have always been the one Who knew it was you You have always been the one That I'm sure You have been here all along I never saw the signs It didn't treat me right But I just couldn't let him go You waited patiently You waited for me You showed me what it was to love You have been here since day one See my ups and downs Meninas, ó Lavamos aqui a cozinha Ainda tá secando aqui algumas partes, ó Eu joguei água Porque eu comecei a limpar a pia aqui Gente, tá muito pó Olha aquilo ali Muito, muito, muito pó Eu passei uns 4, 5 panos aqui, olha E ainda tá com pó Olha isso aqui, tá vendo? Ainda tá com pó É muito pó, ó E eu passei pano aqui até a desachega Mas eu vou esperar amanhã Porque daí amanhã já vai poder molhar a pia E aí eu vou lavar Minha esposa vai fazer a instalação da torneira E aí eu vou lavar tudo Só que daí vai ficar pro próximo vídeo, né? Porque eu vou deixar pra lavar amanhã Que daí eu já lavo as janelas Já limpo ali também, ó Que eu comecei a limpar Ai, aí já limpo ali embaixo Olha, limpo tudo, entendeu? Geladeira, ó Que é isso aqui Ó Olha isso aqui Só pela misericórdia Aí aqui também deve tá assim, ó Ó Falei? Aí eu limpo Só que daí eu vou deixar pro próximo vídeo Porque daí meu esposo tá fazendo a instalação do painel ali E aí eu vou deixar pra mostrar Só a finalização ali do painel mesmo Porque daí quando puder molhar a pia Aí eu lavo tudo, né? Eu vou deixar pro próximo vídeo, né? E aí eu vou deixar pro próximo vídeo, né? E aí eu vou deixar pro próximo vídeo, né? E aí eu vou deixar pro próximo vídeo, né? E aí eu vou deixar pro próximo vídeo E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E é isso, gente Aí as caixas da cozinha É o que eu falei Nossa, enquanto a cozinha não ficar pronta Essas caixas vai ficar aí E isso daí dá uma agonia, mano É muita caixa Porque é tudo da cozinha Mas não consegue organizar ali, né? Pra cá, pra baixo? É Ficaria um pouco melhor, né? Aqui, ó Como é que ficou aqui Aqui a cozinha Eu mostrei pra vocês já, né? Eu lavei Aí a gente não fez a instalação da torneira A gente vai deixar pra fazer a instalação na torneira amanhã Então eu vou abrir um novo vídeo pra vocês, tá? Mas, gente, essa cuba tá um luxo Espero que ela não descasque igual a outra, né? É, ficou bem grande aqui, olha A profundidade Porque, ó, tá vendo? Bem largo ali também E aqui, ó Por conta da outra casa, né? Que ficou muito pouco aqui, né? Ficou 60 E a pia ficou aqui assim, ó Respingava tudo na gente E aí aqui, não Aqui ficou mais espaçoso, né? Tipo Ele embutiu É, ele embutiu, tá vendo? Não tem o caroço aqui, nem nada Então dá pra rapar água aqui, tranquilo E o fogão Ficou perfeito ali o fogão, né? Perfeito Só que eu tava vendo uma coisa, amor Essa luzinha amarela Não queria amarela Queria branca, não dá pra trocar, não? Não dá, né? Dá sim Onde você viu que dá pra trocar? Dá, só abrir o negocinho ali e trocar lá E quando queima, o que que faz? Sei não Ele que não quer mexer Aí instalou o fogão Agora só falta o rapaz vir Fazer a instalação do fio ali, né, amor? Elétrica pra gente poder começar a fazer comida, hein? O que que é isso aqui? Abriu aqui? Abriu aqui, ó Sei lá E aí que eu nem mexi A gente nem mexeu nada Mas aí depois eles vão vir aqui Passar o produto Aí eles já vê Mas eu gostei Amei Na hora que eu colocar os armários, hein, amor? A hora que eu colocar os armários aqui Vai ficar show de bola Colocar persiana, tudo Aqui também vai ter um armário, ó Vai ficar assim Só que daí eu vou pôr fita de LED ali, ó Vai ficar lindo Vou trocar essas tomadas É, vai ser do tamanho da... É, vai ser do tamanho da pedra É verdade que a pedra tá maior Aí vou trocar aquelas tomadinhas ali Colocar persiana, enfim Vai ficar lindo Ah, e eu também vou tirar essa grade, viu? Que eu não quero essa grade E é isso, meninas É isso Dona Mora já tá aqui, né, ó Nossa Não Nem tem pó, não, né? Nem tem pó É só um pouquinho de pó aí, né, amor? É isso, gente É isso Vou ficando por aqui Finalizar o vídeo pra vocês, tá? Porque daí amanhã A gente vai fazer as outras coisas Vai organizar essa casa aqui Gente, um caos total A gente vai organizar amanhã Vou dar uma faxina na cozinha também amanhã Aí eu gravo pra vocês Abro um novo vídeo Daí meu esposo também já vai fazer a instalação da torneira, né, amor? E aí a gente já Abre um novo vídeo pra vocês aí Pra vocês acompanharem tudo Mas, gente, ficou lindo Imagina na hora que decorar essa sala Que linda que não vai ficar? Ah, ali também, viu? Olha, a gente vai tampar os buracos E vai pintar aquela parte da parede ali, ó Vai ficar lindo, gente Lindo, lindo, lindo Nossa E é isso, meninas Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de clicar no gostei Já se inscrever se você ainda não for inscrita Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo